Vídeo com slides. Cada palestrante surge primeiro em uma janela com fundo branco numa tela azul. Abaixo da janela, o nome e o cargo. À direita, o logo do projeto em branco. Faixas diagonais ou retas em azul e rosa surgem na transição de uma palestra para a outra. Cenas de mulheres em ambientes de trabalho. Em minijanelas, as cenas, desenhos e palavras-chaves formam um quadro que preenchem a tela. Logo marca do projeto de desenvolvimento de carreira para as mulheres da Operação da GE Brasil, Mulheres que Transformam. Em caixa alta cor de rosa, LinkedIn. Faixas diagonais em azul e rosa. Olá pessoal, eu me chamo Samanta Viana, sou especialista em recrutamento e seleção na Divisão de Energias Renováveis da GE. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre LinkedIn. Você conhece essa ferramenta? Você sabia que o LinkedIn hoje tem 40 milhões de usuários na ferramenta e que existem mais de 11 milhões de vagas postadas no LinkedIn atualmente? Por isso a gente está aqui para dar algumas dicas para vocês turbinarem o perfil na ferramenta. Tela do LinkedIn. Então pessoal, o primeiro item que eu gostaria de trazer para vocês é a foto. Foto do perfil. No LinkedIn o ideal é sempre que vocês utilizarem uma foto mais profissional, uma foto que relata em vocês mais voltada para o dia a dia no trabalho. Então, por favor, não evitem fotos com seus familiares, fotos do churrasco da família, fotos com seu animal de estimação. Então, para a gente deixar isso para outras redes sociais, o LinkedIn é uma ferramenta de trabalho também, né? Para você se mostrar quanto profissional. Então, o ideal é que ela seja o mais próximo possível do seu dia a dia enquanto pessoa no trabalho, tá? E o LinkedIn também tem uma ferramenta super interessante que é você personalizar a sua capa, né? A sua cover. Então, vocês podem utilizar diversos tipos de capas que vão refletir quem vocês são como profissionais. Ou também, caso vocês queiram deixar alguma coisa que reflita a empresa que vocês trabalham. No meu caso aqui, eu deixei uma capinha da GE, que faz parte do ramo de energia onde eu trabalho. Então, está super coesa com o meu dia a dia como profissional. Vocês podem seguir a mesma orientação. Vocês podem colocar capas do trabalho de vocês, capas que inspirem vocês sobre a sua profissão. Então, é super tranquilo. Então, coloque aquilo que fica mais personalizado e de acordo com a personalidade de cada um, tá? No seu título, provavelmente você coloca o seu cargo, mesmo que você esteja no mercado de trabalho. Que você não esteja por nenhum empregador no momento. Então, o meu título, ele está em inglês. Está como o Talent Acquisition Specialist. Eu poderia colocar como especialista de recrutamento e seleção. Não tem problema. A única coisa que eu queria pedir para vocês evitarem é colocar que vocês estão em recolocação profissional. Isso vocês podem colocar de outras formas dentro do LinkedIn. O LinkedIn tem até algumas ferramentas onde você consegue demonstrar o seu interesse em vagas pelos recrutadores, né? Mouse, aponta para uma caixa. Demonstre que você está buscando emprego. Então, evitem colocar isso no título. Deixa o título para direcionar melhor de acordo com a profissão de vocês. Ela rola a tela. Pessoal, na parte do sobre, é basicamente um resumo profissional de vocês. Então, é uma parte mais concisa, onde em poucos parágrafos vocês vão descrever que vocês são como profissionais, tá? Depois vocês vão ter um campo um pouco mais amplo, onde vocês vão poder descrever com mais detalhes sobre aquilo que vocês fizeram nas outras empresas. Mas o somário, ele é bem conciso. Mais realmente um aperitivo para o recrutador ter uma noção sobre a sua atividade profissional e sobre a sua trajetória. Mas é bem curtinho, poucos parágrafos para você poder se descrever, tá? Faixa diagonal em azul e rosa. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Lima. Sou especialista de recrutamento e seleção na GE, na Divisão de Energias Renováveis. E hoje vamos trazer para vocês algumas dicas de ouro para realmente potencializar o seu perfil no LinkedIn. Espero que gostem. Tela do LinkedIn. Nesta aba de experiências do LinkedIn, é muito importante que a gente divida por ordem cronológica. Então, da menos recente para a mais recente, todas as nossas experiências profissionais. É importante e é legal que a gente divida por bullet points ou tracinho, né? Esses pontinhos que eu coloquei aqui no meu, para que a gente consiga ter maior campo de visão e fique mais organizado. Uma dica que a gente sempre dá é colocar os verbos das ações no infinitivo, como comer, rezar e amar. Que aí fica mais fácil o recrutador que está lendo o seu currículo e também o gerente identificar quais são as ações que você executou e que você atualmente executa no seu cargo. Outra questão muito importante também é você mencionar dados, né? De resultados que você atingiu. Então, não ficar somente muito texto. Colocar algumas porcentagens, né? Ou KPIs que sejam de maneiras ali, não sejam confidenciais, que podem ser abertos ao público e que, de fato, consigam realmente transcrever quais foram as suas conquistas ao longo daquele cargo. Dentro da plataforma do LinkedIn, nós podemos buscar novos cargos. E existem duas maneiras. Você pode utilizar a barra de pesquisa e encontrar vagas de acordo com o título do cargo. Ou dentro da plataforma do LinkedIn, debaixo do seu perfil profissional, onde estou apontando com o cursor nas versões mais antigas ou nas atuais. Podem ter aqui uma opção de encontrar um novo emprego. Ou como eu vou demonstrar agora aqui, baixando um pouquinho aqui a barra até encontrar a opção que fique azulzinha. Tenho interesse em. Clicando aqui, encontrar um novo emprego. Eu seleciono, ele vai me abrir uma nova janela e aqui eu começo a contar qual tipo de emprego eu procuro. Então, no meu caso, um analista, um especialista de recrutamento e seleção, ou um analista generalista, HR Business Partner. Enfim, cargos que eu acredito que tenham meu perfil e que eu gostaria de exercer numa nova empresa. Além disso, é importante aqui na localização da vaga, quais os lugares que eu gostaria de me aplicar. Então, pode ser a nível Brasil ou não. Estou mais restrito ao meu estado. Então, São Paulo, em São Paulo capital, ABC paulista ou Campinas. Ou vamos mais para o interior em Minas, por exemplo, em Itajubá. A gente pode escolher diversas cidades e locais de vaga aqui. E aí também existe uma nova oportunidade que é o estou procurando emprego remoto. Hoje, nas vagas do LinkedIn, existe sim a possibilidade de você procurar emprego remoto. E dentro das vagas postadas já consta essa informação. Vaga em modalidade remota ou presencial. Além disso, a data de início é muito importante você certificar. Se você está disposto para imediatamente agora iniciar a nova função. Ou se está flexível, sem pressa, procurando novas oportunidades. Falando um pouco sobre as recomendações profissionais que nós encontramos no final do LinkedIn. É muito importante sim termos elas no nosso perfil. Porque através delas, o recrutador e também o gerente podem ter uma leitura referente ao nosso perfil técnico. E também comportamental. Nesses textos, as pessoas que já trabalharam conosco ou atualmente trabalham. Compartilhem um pouco dos sentimentos. E quais são os seus diferenciais. Os resultados que vocês alcançaram juntos. E até mesmo quais são os pontos positivos que você tem quanto no seu perfil. Quais são os seus destaques. Quais são as suas maiores competências. As suas habilidades e atitudes dentro dos projetos. Ou até mesmo de alguma tarefa que vocês executaram juntos. E tiveram bom sucesso. Então sim, peça recomendações para aquelas pessoas que você confia. Que já trabalhou com elas. Que garante que realmente você teve uma boa participação. Porque quanto mais sincera e justa for essa recomendação. Mais ela vai transcrever o seu perfil profissional. Para a pessoa que está lendo o seu currículo online. Que é o LinkedIn. E aí pessoal, gostou do conteúdo? Então assista aos outros vídeos dessa série. Onde juntos vamos descobrir infinitas possibilidades. Na tela, faixas verticais em azul, branco e rosa. Cenas de mulheres em ambiente de trabalho. Em minijanelas, as cenas, desenhos e palavras-chave formam um quadro que preenchem a tela. Logo a marca do projeto Desenvolvimento de Carreira para as Mulheres da Operação da GE Brasil. Mulheres que transformam. E aí Legenda Adriana Zanotto